Fala pessoal, tudo bom? Hoje não é o melhor dia pra eu usar essa camisa, porque é pós-derrota do Corinthians contra o Flamengo, mas é o seguinte Pessoal, eu tô vindo aqui fazer a abertura dos vídeos do Dark Souls Então, como eu tô gravando sem fazer abertura nem fechamento de vídeo, né? Enquanto eu gravo o Dark Souls Então, eu tô fazendo ela separada aqui, beleza? Então, bom vídeo, espero que vocês gostem, beleza? Cai, vai! Boa Foda-se que vai quebrar o martelo Legal, o martelo cai, o martelo quebra e ele não... Porra, chega até aqui! Que sujeira, hein? Bom, esse dano do fogo vai ter que tomar, né? Não vai ter jeito, né? Mas duas vezes não, né? Uh! Eu tenho que sair de perto do precipício, né? Opa, vai jogar fogo? Corre, 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 corre! Aê, porra, caralho! Morre, corno! Osso de dragão, caramba, meu pinto de dragão, meu pinto de dragão, dragão de dragão! Que susto, mano! Que susto, mano! Uh! Coraçãozinho do Dennis não aguenta É... 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 E aí? Eu subo... Eu arrisco perder meus seis mil de XP? Peguei um negócio que eu nem vi o que era, fui burro também... Caralho, eu ganhei cinco! Eu ganhei cinco, bicho, mano! Ah, não! Aí... Agora eu tô feliz! Porra, que maravilha, mano! Mano, agora eu tô... E aí? Sigo em frente? Se eu ganhar em frente! Olhe para o lado! Vamos lá! Eu vou... Mano, eu vou me ferrar! Perdi meu seis mil de experiência, tá? Gostava muito! Não, beleza! Beleza! É isso aí! É a vida! Já aceitei a derrota! Já! Beleza! É nóis! Seu filha da... O jogo desgraçado, velho! Corre! É claro que ele tem que demorar uma vida... Pra tomar um... 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 Um isquinho ali! Mas porra, ganhamos cinco, mano! Cinco bagulho de efígio humana! Tô saindo feliz dessa... Dessa história! Feliz! Tá bom! Tô perdendo... Perdeu os seis mil de experiência? Perdeu! É triste! É triste! É... É uma derrota? É uma derrota... Assas triste! Mas... Seis mil de... Seis mil de XP... Se recupera! Entendeu? Só deixa eu ver se o... Se o Dagrão tá lá de novo! Não! Não tá lá! A ponte já foi... Estendida, né? E aí é enfrentar o mestre! Então... Joia! Uma parte aqui a gente já resolveu! Show de bola! Ahn... Agora preciso pensar pra onde eu vou, né? Porque assim... Enfrentar aquele mestre... Que... Que... Que é numa arena fechada... A gente ainda não tem a força, né? Ainda não tamo... On fire ainda pra pegar ele... E... Vou voltar aqui pra Majula... Só pra ver uma coisa... Eu lembro que a gente enfrentou o mestre... Só que eu não lembro se a gente foi por Majula, né? Se foi... Esse o caminho... É, lindona! Ganhei de um Dagrão, mas não deu pra trazer o XP... Foi mal! Aqui não tem nem como, né? A gente... Descer por enquanto, né? Vai ter algum jeito, uma hora ou outra... Mas ainda não é a hora, né? E... Tem essa casa... Tinha um outro caminho... Não tinha? Opa, calma aí! Esses bichinhos aqui é do mal! Eu lembro que eu... Tentei matar e não fui muito bem sucedido... Ahn... Não pegar o pacto lá em cima... Eu lembro dessa história... Bora aqui descer... Tá, artefato... Será que foi esse o caminho que eu fiz pra enfrentar aquele mestre? Eu não lembro, mano... Na minha cabeça aqui... Faz tempo, mano... Acho que foi, mano... Acho que foi, mano... Que a gente ganhou de um... De um mestre... Ahn... Acho que foi aqui pra baixo... É, é... Acho que foi sim... Foi aqui pra baixo que a gente enfrentou o mestre... E... E ganhou... E ganhou... Vou até... Tentar aí fazer aqui o mesmo caminho... Na verdade, eu preciso abrir os... Os portões da esperança... É, Silvio... Mas... Oi... Eita, porra... Beleza... Não consigo... Nem subir a escada... Que beleza... Que beleza... Pega no badalo aí... Puxa, Fiat... Isso... O que que é aqui? Aqui é o outro badalo pra puxar... Pra poder abrir pra ir embora, né? Ah... Sim, 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 sim... Porra, que eu venho pra aqui? Ah, mano... Eu não fiz essa... Eu não fiz essa volta de graça, né, velho... Não... Não... A cara de pastel que o cara fica depois de fazer uma cagada dessa... Ó a cara de pastel que o cara fica... Não tem outro caminho? Não... Então tá, pessoal... Eu vou... Vão... Vão pensar em outro... Em outro lugar pra ir... E outra... Eu preciso pensar em outro lugar pra farmar... Aqui eu já sei que eu posso farmar... Porque eu posso matar aquele grandão... Posso tentar matar esse fulanito aqui junto... Ahn... Tem toda uma gama aí de inimigos pra gente... Tentar fazer um pontinho ali... Pra tentar upar um ou dois levels, né? Vão lá... Vão transportar de novo... É... Bom... Eu tentei... A primeira coisa que eu tentei hoje foi... Matar o... O bichão lá... O... O... Matar o... O... Ô meu Deus... Como é que é o nome do bicho? Matar o... O... Ô meu Deus... Não é um orc... Tem nome aí... Porra do bicho que eu esqueci... Ahn... Madjula... Se eu voltar... O que que acontece? Tem um caminho por ali... Eu vou lá pro... Pro altar encantado... E... Vou tentar mais uma vez matar aquele... Aquele orc... Aquele... Ciclope... Que aí só tem um olho, né? É... Vou tentar, mas... Ó... Quebrou a arma mesmo? Tipo... Não tem... Não tem conserto? Não tem... Caraca, velho... Aí ferrou, hein? Bom... Depois eu vou lá no ferreiro e deve arrumar... Obviamente que não é de graça, né? Eu vou me lascar... É... Tem alguma outra espada aí, mano? 100... 120... Tem um machadão aí... Tem a lan... Mano, lança é... É... Doideira... Não serve pra nada... Lança a lada... Vamos lá... Lança... Lança a lada... Lança a lada... Salada... Ai, que bosta... Vé... Mano, uma lança normal... O que que dá aqui? Ó... Deixa eu até... Testar uns golpes aqui com essa lança... Tô achando uma arma meio lenta... Meio lento, né? Meio lento essa lança aqui... Hmm... Dislike... Lança... Incapaz de usar esse equipamento... Mas nem causou as mãos? Ok... Caraca! O que que precisa? De destreza, é isso? Deixa eu ver aqui... Calma aí... Ah, ganhei cinco, verdade... Tô... É... Machadão... É... É um golpezinho meio de perto, né? O ideal mesmo é espadona, mano... Não tem muito o que... É um guerreiro... O guerreiro nasceu pra usar a espada... E a espada é o que cansa menos também, né? Vamos lá... Tamo com o sangue um pouco mais cheio do que aquela hora também, né? Isso... Talvez facilite um pouco a nossa situação... Oi... Ó quem voltou! Beleza, hein? Você vai me acertar o combo todo? Qual é a necessidade disso, bonitão? Tá... Calma aí... Não, tô sem sangue... Sai correndo, bonitão... Sai correndo... Usa aquela técnica... Famosa do sai correndo... Vou driblar ele aqui e ir embora, mano... Ah, mas aqui eu volto pro mesmo lugar, pô... Que bosta... E óbvio que ele vai tá no caminho que eu precisava fazer, né? Opa! 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 Foi mal! Eu queria matar ele, mano... Na moral, queria mesmo... Eu ainda não... Não achei um jeito, mano... De enfrentar ele... De um jeito da hora que pra gente ganhar, né? Aí, ó... Tirar nada, mano... O machadão da vida... Ele é... Ele é muito forte, né, mano? Eu vou tentar ir aqui... Ah... Tá... Sino sagrado... Sino não ia resolver nada... Só deixar ele louco... Ah... Ah... Nenhuma lança que eu consigo... Essa daqui, né? Consigo... Ô, fio... Vaza, mano... Vaza? Vai... Tchau, mano... Eu não entendo... Eu não entendo... Eu não entendo... Ele tá com uma lança... A lança... É uma arma... Óbvio... Pode ser usada assim, né? Você pode... Usá-la assim... Primordialmente, a lança... É uma arma de estocada... Ou de se lançar... Lançar... Por que que esse lazarento... Não dá uma estocada de frente... E ele quer... Bater assim... Aê... Assim, bonitão... Cadê o... Vamo lá... Todo golpe... Deveria ser assim... Pra frente... Estocar... Eu tô me sentindo muito... Aqueles carinha Neandertal... Tentando matar um... Um mamute... Mamute... É foda, né? Um mamute... Eu vou ou não vou... Enfrento ou não enfrento... Fez cocói, né? Essa fez cocói, né? Opa, calma... O-o-o-o-pa! Eu sei que você não tem um olho só não, hein? Ai, ai! Estrategia... Do grego... Denison burro... Do português... Mula... Do português... Tudo que o Denison não teve... Vem... Lembra então... Vem nessa dança gostosa aqui... Aê, porra! Carai... Olha a cara... Nossa senhora... Tamo mal, hein? Bom... Um anel de pedra... O que faz um anel de pedra? Não faço ideia... Beleza... Tamo aqui... Agora sim... A gente pode olhar com mais calma... Esse canto que ele ficava aqui, né mano? Beleza... Tem um carinha ali... Aqui... Temos um ex-vivente... Temos um riozinho... Não tem como quebrar a árvore do riozinho... Provavelmente eu vou morrer agora... Tem uma cachoeira aqui... Que não leva nada a lugar nenhum... É isso aí... Ganhamos desse... Corno... Sei lá... Pra que mano... Foi um... Troço até inútil da nossa parte... Ter feito isso... Mas... Tudo bem... Pessoal... Eu vou... Primeira coisa... Eu vou upar... Segunda coisa... Eu vou pensar no que fazer aqui... Porque... Eu tô perdido aqui no jogo... Eu vou... Quando eu falo que eu vou pensar no que fazer... Eu vou olhar na internet... Um pouco... Mas... Tô perdido aqui no jogo... Eu tô pensando no que que eu faço... Pra onde eu vou... Pra que que eu tô aqui na terra... E... Tudo mais... Tá certo? Beleza pessoal... Eu vou... Mas... Pra vocês é só um corte né... Obviamente... Porque... Esses vídeos mano... Do... Do... Dark Souls... Não tem final né... Tipo... Eu só saio gravando... Então... Por isso que tem até uma abertura já... E... Um fechamento de vídeo... Justamente... Pra isso... Então... Vamos lá né... Vamos pensar um pouco... Farmar... E... E tudo mais... Aí eu volto... Voltei... Se vocês gostaram do vídeo... Deixa like... Comenta... Compartilha o canal aí... Que é pra gente crescer um pouquinho no Youtube... Beleza? Um abraço pra vocês... Tudo de bom... E... Lô...